João Cardoso faz musculação, lutas e futebol americano. Para garantir a energia necessária, faz acompanhamento com o nutricionista, que indicou alguns suplementos. Zuei a glutamina e BCA, para suprir alguma deficiência da própria refeição. Para que o consumidor não tenha dúvidas sobre o que está comprando e consumindo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, criou uma regulamentação específica para os suplementos alimentares. É trazer maior clareza para esse mercado, buscar uma convergência maior com o que a gente encontra em outros países, ampliar o rol de produtos que a gente encontra hoje no mercado brasileiro. Então a gente espera que traga mais competitividade para o mercado nacional. Até essa resolução da Anvisa não existia no Brasil uma categoria para os suplementos alimentares. Agora foi criada uma, que reúne seis categorias de alimentos e uma de medicamento. O objetivo é levar mais clareza, segurança e qualidade para o consumidor. A Anvisa criou uma lista com 382 substâncias permitidas, que passarão a ter limites mínimos e máximos indicados para uso. E as embalagens deverão trazer todas as informações sobre o suplemento. O consumidor também vai ter mais clareza do que de fato é o suplemento, para que ele está adquirindo aquele produto. E até para a própria Anvisa e para os órgãos de Vigilância Sanitária que fiscalizam, a forma como esse regulamento foi construído com essas listas positivas vai ajudar muito na questão do gerenciamento e na fiscalização. Essa nutricionista acredita que a nova regulamentação vai trazer mais segurança para quem compra os suplementos, para os profissionais da área de saúde e também para os comerciantes. Mas lembra que nenhum suplemento substitui uma boa alimentação. Por exemplo, tem gente que quer emagrecer, aí vai numa loja de suplemento e compra algum termogênico. Tem níveis altíssimos de cafeína, então pode ter uma doença cardiovascular. Tem gente que tem algum problema com o leite, com a enzima lactase. Então vai na farmácia e simplesmente compra essa suplementação. Futuramente pode causar um dano irreparável, regulamentando tudo, rotulando, vai ficar muito mais fácil a gente identificar quais são os melhores produtos.